Opa beleza é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo e quem fala Isaías do canal desenhista de retrato Opa desenhista de retrato em São Paulo seja muito bem-vindo mais uma videoaula se você é novo por aqui se inscreva no nosso canal faça o seu pedido aí nos comentários pode pedir o seu vídeo aí que a gente vai fazer beleza qualquer dúvida só deixar nos comentários que a gente tá respondendo aí todos os comentários e você pode também estar mandando o seu desenho para avaliação lá no nosso Instagram ok já aproveita e já segue lá beleza vamos fazer nosso feito cromado pedido aí no meu amigo aí é um recém-chegado aí nosso canal pediu para gente fazer um efeito cromado beleza e eu fiquei assustado preocupado cara é cromado como fazer isso né mas depois eu fui perceber que é simplesmente a gente vai olhar e tentar imitar o que a gente tá vendo não é simples assim é oferecendo algumas regrinhas de tonalidade de gramaturas aí de lápis né não sei se tá ligando a numeração de lápis aí eu já fiz aqui o meu esboço eu tirei duas xerox dessa uma eu usei para esboço e a outra a gente tá fazendo aqui o nosso desenho a nossa videoaula aqui ok eu vou trabalhar nesse desenho com lápis 6b se você não tiver o 6b pode usar o 4b e vou trabalhar com lápis H esse é o material e uma borracha claro né um pincel se você tiver esfuminho se usa os fuminhos se não tiver esfuminho não tem problema eu creio que não vai precisar de esfuminho aí mas para prevenir se tiver algum aí você já pode colocar aí na sua mesa é estou aqui com um pincel cedas macia cortei para ficar melhor tá esse é o material que eu quero usar para fazer esse desenho e o papel eu estou aqui com a folha é eu comprei o meu bloco que esse que tá em cima aqui a dois e cortei no meio fiz aí uma a três que é esse daqui que você tá vendo o desenho vai ser do tamanho de uma a quatro tá bom ficar no meio da três aí beleza beleza deu para entender né a marca que eu estou usando é a marca espiral tá você pode usar a canção fabiana tem vários papel bacana aí eu só conheço essas duas canção espiral essas duas marcas aí que eu que eu que eu gosto que eu trabalho por enquanto a fabiana ainda não experimentei porque eu não encontrei toda vez que eu vou lá outro desenho esse já comprou na minha frente difícil de encontrar a gramatura do do papel cento e oitenta esse papel que eu tô usando eu estou do lado mais liso tá eu vou falar tudo que as pessoas estão perguntando nesse comentário já vai deixando o seu like do seu like certo não pode deixar o like errado esse que errado tem que fazer sim bom e vamos vamos tocar o barco vamos tocar o barco a gente vai tentar né de uma forma como eu sempre como eu sempre tento fazer que é da forma mais fácil tá eu vou fazer aqui o fundo o fundo totalmente né total aqui nesse nesse para nesse nessa parte do para choque aí para lá não sei o nome como é que chama é eu vou fazer um fundo aí bem mas bem suave com lápis H você também você também vai trabalhar com o papel higiênico tá eu esqueci de falar material que a gente né eu tô falando tem que falar no começo do vídeo para o higiênico você tem que deixar na mesa também é bom falar no começo do vídeo porque tem gente que pula e depois não a gente for falar no final tem gente que não tem paciência tem gente que pergunta aí nos comentários que tem gente que não vê o vídeo tudo né felizmente é você precisa ter muito cuidado aí com o cromado cromado porque porque o cromado ele é muito próximo quando você vai fazer o efeito cromado ele é muito próximo do do vidro né porque o cromado ele capta o que tá ao seu redor né toda a imagem que tá em volta você pode perceber aqui no para choque tem o homem que a pessoa que tá tirando a fotografia tá aparecendo aí o para choque então ele é ele ele espelha ele né mas ele você não tiver cuidado você vai fazer o efeito espelho vidro né você vai fazer o efeito vidro e não é isso que a gente vai fazer aqui diferente tá eu estou aqui com o lápis h de novo bem apontadinho para a gente tentar fazer essa linha essa linha essa linha aqui ó essa linha a gente vai fazer ela é bem limpinho aí pá beleza agora você percebe que tem aqui uma uma lista aqui ó uma divisa é essa divisa aí vai tentar fazê-la ó uma sombra que e Aqui escurece, escurece um pouco aqui, ok, 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 agora é o seguinte, em volta desse, entre esse mais escuro e mais claro, tem uma linha branca, a gente vai tentar fazer ela com essa borracha aqui, vamos continuar aqui o processo, por enquanto a gente está trabalhando com tons mais claro, tem uma parte branca aqui, tem uma linha, vou ter que apagar esse risco aqui, antes de chegar no preto, vou fazer logo preto aqui para você saber o que eu estou querendo fazer aqui, tem essa lista preta aqui, vamos fazer ela, essa aí você pode pegar o 6B, vou pegar ela aqui, tem amigos aí que já tem uma facilidade no cromado, meu amigo mandou aí no meu Instagram, uma chaleira, parece uma panela, parece muito bacana, muito bem feito, ficou bem legal, então já tem gente aí que já tem uma facilidade. Então o cromado, ele valoriza muito o tom escuro, diferente do espelho, melhor, diferente do vidro, é a mesma coisa, diferente do vidro, que já valoriza mais uma gramatura mais um H, né, o vidro já valoriza muito o H, já o cromado ele valoriza muito o 6B, aí isso também vai depender do ambiente, tá, dependendo do ambiente que está aí o cromado, ele vai captar o que está à sua volta. E o desenho, ele é um quebra-cabeça, cara, você vai montando, você vai fazendo, é, pontinhos aqui, pontinhos ali, até formar o todo aí. Agora a gente tem aqui, uma invasão aqui do branco, dá uma voltinha assim, vamos, tudo que é preto aqui, a gente vai descer, a gente vai fazer essa parte aqui também, é, continua aqui, ó, dá uma tremidinha, aqui. É importante nessas, nessas voltas aqui, ó, você não deixar vazar nada, tá, porque esses, esses, esses acabamento aí, que faz o cromado de se destacar, tá, não, você não deixa borrar nada aqui, ó. Tudo bem, aqui já dá uma torturinha, é, mas aqui já vai reto, ó, sem, por isso que eu falei, esse papel que eu uso, esses papéis, não é 100% branco, cara, e isso me, isso não deixa um desenho mais, quanto mais branco o papel, eu acho, na minha opinião, o desenho fica mais bonito. Por isso que eu quero experimentar o Fabriano, meu amigo falou aí que o Fabriano, ele é mais branco, né, quero experimentar aí, que tudo bem, aqui pode fazer totalmente escuro, não, meio que parece que tem uma mancha mais clara, mas, não sei se é alguma coisa da impressão, não sei, mas eu vou fazer. Porque é esses detalhezinhos que vai fazer o cromado se destacar, tá, o cromado se identificar. A gente pega o lápis H, a gente tava trabalhando com o lápis 6B, a gente pega o lápis H e faz um risquinho em volta dela, dessa manchinha preta, deixando um espaço pra deixar o efeito branco, claro que pela câmera acho que não vai dar pra ver. Agora a gente vai pintar aqui, continuar, o lápis H, e fazendo esses, esses risquinhos aí. Agora você vem com o 6B, e faz essa outra mancha aqui. Essa manchinha preta aqui a gente não fez lá, eu dei um, eu dei um, como sempre, eu dei um errado aqui. Você percebe, eu erro muito nos meus desenhos, e eu deixo por isso mesmo. Eu erro e deixo por isso mesmo, tá. Esse é o meu problema. Porque eu acho assim, uma manchinha aqui e outra ali, por um cenário que muda aqui, ele só tá assim, esse cromado por causa desse piso, por causa dessa grama, tá. Mas de repente aqui fosse um piso liso, tá, então se você deu um vacilo aqui em um pingo aqui, em um ponto aqui no cromado, não significa que tá errado, não significa que você mudou o cenário, aquele saco aqui, né. Pelo menos essa é a minha opinião aqui, quem tem preguiça, né. Pelo menos essa é a minha opinião aqui. Esse detalhe aqui, ó, primeiro, bem de levo com o lápis H, você vai subir aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai aqui, com o lápis, com a borrachinha aí, ó. Pode ser a mão, se você tiver ela fininha, mas pode ser essa mesmo. Enfim, a gente vai agora. Detalhes, né, detalhezinhos. Agora a gente vem com o 6B, ó. Ele tem muito detalhezinho, quem te engana, tá. A gente pensa que é tudo de uma cor, não é. Agora aqui ele já exige você fazer o famoso degradê. E eu torno a dizer, tem muita gente com dificuldade no degradê. Você não tem ideia, não tem noção. Se você tiver dificuldade, degradê é o quê? Cair o lado, põe escuro, cair põe mais claro. Tem gente que não tá fazendo isso. Então, é importante você ter um vídeo aí ensinando como usar lá pra vocês verem. Tchau. 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 A gente pode estar usando o lápis H, tá. E de preferência, bem apontado. Tchau. Agora você pega o 6B. Só com o pincel sujo, passei ali. Tem uma divisa aqui, vai fazer. Tá. Tchau. E aí E aí E aí E aí Eu só pego o 6b Eu só pego o 6b Eu só pego o 6b Um céu. 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 Um céu.